Estou começando com mais um vídeo, estou aqui no bairro americana, olha só que chácara bacana a venda, estava passando por aqui, vou mostrar até o número de telefone aqui do proprietário, olha que legal essa casa, o rio Sorocaba fica bem ali atrás, ali no fundo tem uma área também, saída no rio Sorocaba, decidi fazer o vídeo dessa chácara porque é muito bacana, casa muito bonita aqui na frente, então ela está à venda, o vendedor aceita veículo na negociação também, tem a área gourmet, marcado ali, então lá na parte do fundo a área gourmet, para quem gosta de pescar, assar um peixe, no final de semana fazer um churrasco, tem a outra na frente ali também que está para vender ou para alugar, Gostei, uma casa feita bem, uma casa bem moderna, a construção da casa bem moderna, bairro americano, Atatui, Então é isso, fazendo uma propaganda aqui, em breve volto com outros vídeos, até o próximo, fui! A água da Sabesp, energia elétrica,